Foram habilitados cinco novos centros de saúde bucal que vão receber recursos do Ministério da Saúde. Os novos centros estão no Ceará, Paraná e Rio de Janeiro. Os centros de especialidades odontológicas são uma das frentes de atuação do programa Brasil Sorridente, que garante atenção à saúde bucal da população.